Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de last day da nossa série, começando em 06, galerinha, o que que acontece aqui? Estamos aqui novamente, eu adoro muito essa localidade aqui minha, adoro muito essa daqui, tá? Ó, tem level pra subir, aproveitei pra subir uns levels aqui, ahn, pode mudar isso aqui do cachorro, e mudar isso aqui da velocidade, o que que acontece galera? Um dos vídeos anteriores dessa série aí, vocês viram que a gente fez a modificação do facão, que ficou super lenta, né? Aqui tem a modificação antiga, deixa eu colocar aqui ó, ó, a cabeça dela foi lá embaixo, né? E ela ficou muito lenta galera, ó, ele bate muito lento, se você comparar com esse outro facão aqui ó, 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 o facão é uma arma rápida, né? Ó como ficou lento demais, né? E esse aqui ainda tá com a modificação, tá 1.3 de velocidade, esse aqui tá 0.9, abaixo do 1.0 fica parecendo de câmera lenta, ó, cê tá doido. Então galerinha, a gente vai arrumar isso daqui, né? Tô com outra modificação, que eu já até tinha ela, mas eu só joguei os itens, que é essa daqui ó, esta galera, ó, aumenta 2 de dano, aumenta 2 de durabilidade, aumenta alcance, só que a cadência diminui bastante. Esse daqui galera, é, aumenta o acerto crítico, aumenta a cadência, fica mais rápido, diminui o dano, diminui alcance, né? Eu joguei os itens aqui, vou finalizar, mas ela vai ficar melhor, tá? Deixa eu colocar essa daqui ó, essa aqui, peraí, 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 deixa eu colocar sem nada aqui ó, deixa eu colocar sem nada aqui ó, tá sem nada. Então ó, eu já vou colocar este punho aqui, né? Que eu tava com esse, vou colocar esse daqui ó, vai DPS pra 40, né? E aqui ó, eu tava com esta lâmina, a gente DPS 34, essa aqui vai pra DPS 44, ou seja, ela vai ficar bem mais rápida, olha lá ó, o branquinho ó, vou até colocar modificação, assim que ela tá ó, desse jeito, a cadência dela é pequenininha, aqui como que vai subir a cadência com essa daqui galera? Vai diminuir um pouco o dano, né? Mas aumenta um pouco o acerto crítico, vai diminuir um pouco o alcance, vai diminuir bastante a durabilidade, né? Só que como ela ficou mais rápida, a gente vai dar mais golpe e ela vai ficar mais forte, vou até salvar ela, então a gente vai testar essa daqui, né? Então aqui ó, a outra, peraí, cadê a outra? A outra essa, né? Se eu tiver aqui sem nada ó, o facão fica assim, e modificando os dois, ele vai ficar assim ó, beleza? Então ele vai ficar mais rápido, ele ficou aqui ó, com 1.3 novamente aqui de velocidade, com 31 de dano, tá? Então já fica um pouquinho mais de boa, um pouquinho mais tranquilo, então é o que a gente vai fazer galerinha. Vamos pra localidade? E já estou voltando. Tô indo aqui galera, pra perdeira vermelha, e eu tô precisando de caixa de ajuda, mas caixa de ajuda meio que não tá aparecendo nessa conta, eu não tô entendendo isso. Vamos aqui galera, na perdeira vermelha, e ver o que que vai pegar aqui desse facão, se ele vai ficar top mesmo, porque a gente fez aqui galera, modificação da Glock, agora do facão, que são duas armas que a gente usa muito, no decorrer do jogo todo, até enquanto a gente vai jogando, você vai usar muito Glock e facão. Olha aí o Big One, o Big One galera, quando o Big One vem, o que que acontece? Não tem como você farmar, tá? Ele vai ficar te batendo, te batendo, e vai te matar lá. Então a gente tem que sair galera, e reiniciar essa área. Como que a gente reinicia essa área? Vai para a área mais próxima, deixa o personagem chegar lá, vai levar, 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 aí ele vai entrar, vai chegar aqui, não precisa de entrar, chegou aqui ó, você pega e volta. Aí você volta aqui, volta, 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 de boa, de boa, de boa, e aqui você pega, e o que? E entra, aí vai reiniciar a área. Então é um mapa, é um mapa que mudou tudo, só que pode se dar mais sorte de o Big One vir de novo, aí você tem que fazer esse de tudo de novo, tá? Vai lá e volta. As chances dele vir pela segunda vez são poucas, mas ela existe galera. Ó, a gente está vindo um zumbizinho aqui ó, agora meu facão está rápido, era isso aqui rapaz, aquela outra modificação foi loucura da loucura né, aquela modificação não fez sentido não, ó, você não pós-pina em mim não, tá? Você para de cuspir em mim aí, você para de cuspir, ó, aqui já tem um porãozinho aqui ó, porãozinho da hora, acho que eu vou descer no porão, vamos descer no porão aqui, deixa eu ver que porão, esse é o porão difícil, esse é o porão mais tranquilo, né? Vamos aqui ó, vamos já buscar os itens aqui, vamos buscar os itens, o porão galera, é uma das localidades aqui, que tem no jogo, que a gente não usa muito, porque você vai vir para a sua localidade para farmar, então você vai vir com os itens certos para você estar farmando, você não vai vir com itens a mais, armas a mais, é, comidas a mais, né? Então quando você entra aqui, você não está preparado, né? A não ser que seja facinho, mas aí você vai ter que gastar item aqui, gastar lá em cima, então se você quer ir no porão, você não vem para farmar, você vem para ver se ele vai aparecer, se ele não aparecer, você reinicia o mapa, tipo, indo e voltando para o outro lado, esse daqui ó, esse aqui é escrito porão difícil, tá? Acho que esse aqui, eu não sei se eu vou, nem sei se eu vou tentar passar ele todo, aí vamos aí ó, e o facão ó, facão detonando galera, facão detonando, vamos aqui ó, vasculha, 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 vamos ver aí que vai vir, e vem só uns itens comuns, nada de, de muito especial, uma blusa, uma blusinha ali, gasta para a Dedéu, né? Vamos aqui ó, os zumbis andando ali, ó, um aqui já vai acordar, já vai acordar dois, sacanagem galera, sacanagem, eles enganam a gente mesmo, né? Deixa eu comer essas frutinhas aqui ó, tem esse feijão aqui, vamos lá, vamos lá, vamos pegar isso aqui por trás ó, só, quer que ele vai virar na hora? Aí vai virar na hora galera, vai vir todo mundo atrás de mim ó, vamos pegar esse daqui já ó, ó, olha o outro vindo, falei? Quer vir todo mundo? Eu falei, eu falei? Então aqui, a gente toma muita porrada ó, toma muita porrada, não para de vir zumbi não ó, e a cenoura ó, gastando cenoura ó, ó, gastando a cenoura, gastando ó, porão aqui não compensa galera, porão aqui não compensa, deixa eu pegar esses itens aqui, e aqui ó, ali tá preso, ali não tem item nenhum para pegar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver que item que vai vir aqui ó, ó, olha o tanto de zumbi vindo, ai meu Deus, não vai deixar nenhum pegar isso aqui, vou sair fora, vou ficar aqui não galera, vou ficar aqui não, o porão não faz muito sentido, deixa eu ver se vocês vão deixar subir a escada né, se eu não deixar subir a escada, é sacanagem, eles não vão deixar subir a escada ó, que sacanagem galera ó, que que é isso, vou colocar a nota aqui ó, só para me pegar o feijão aqui, tá doido, tá, não quero mais mexer com o porão não, vamos assim, vamos assim, mas bom que o nosso facão agora galera, deu uma melhorada, muito boa, consertamos, a modificação dele, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, eu sou o Balta, te vejo no próximo vídeo, se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana, no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, o Kawai tá com a promoção, que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais para cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais, para cada amigo que você convida, então clique na descrição galera, para você baixar Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai, para ganhar dinheiro, você cria sua conta galera, e vai lá e clica na moedinha, que vai estar rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, para você ser liberado, para ganhar dinheiro, no TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir, você cria sua conta, vai estar a moedinha lá, na sua conta lá, você clica nela, e vai estar a parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo, e você vai ser liberado, para ganhar dinheiro, depois de baixar cada aplicativo, e usar o código de convite, na descrição para cada um, você vai ser liberado, para ganhar dinheiro, você tem que assistir, pelo menos 3 minutos de vídeo, para cada aplicativo, e convidar o amigo, que você pode estar ganhando dinheiro, hoje mesmo, e sacando na sua conta bancária, e ser muito feliz, para mais informações, vai lá no meu canal, o Dicas do Bolta, e vamos ganhar dinheiro.